Já pensou em fortalecer seus ossos na cozinha da sua casa usando uma colher de pau ou a base do seu armário? Sim, é possível e hoje é dia de você conhecer um mini guia de um fortalecimento ósseo e muscular sem dor, sem sair de casa, ideal para ser praticado porque tem mais de 50 anos e precisa ficar protegida contra flacidez, sarcopenia e risco de quedas. Eu sou Kelly Lemos, sou fisioterapeuta com mais de 30 especializações na área da saúde e criadora do programa Liberte Sua Dor. Já ajudei a mais de 10 mil alunos a transformarem a dor em alívio por meio de um método natural. E hoje eu estou aqui para indicar técnicas iniciais para quem precisa fortalecer o corpo e compartilhar duas práticas do meu método que podem trazer mais força e atividade para os seus músculos, para as suas conexões ósseas, usando as bases da neuroplasticidade. Pois estar com os músculos fortes e ativos é essencial para as atividades do cotidiano, evitam a sobrecarga, aliviam pontos de tensão e promovem liberdade de movimento. E isso sem que você precise de um plano mirabolante na academia caso você não goste de fazer exercícios assim. Por que engana-se quem acha que esse objetivo só é alcançado na academia com grandes equipamentos de musculação? É totalmente possível que você fortaleça o seu corpo usando objetos na sua casa, no seu dia a dia, na sua cozinha, na sala, nos espaços que você tem aí mesmo para ter fortalecimento sem dor. No meu método de micromovimentos anti-dor, nós usamos algo muito simples, como essa colher de pau, para ativar pontos do seu corpo que vão enviar mecanismos de alívio para o seu cérebro, gerando efeito piezoelétrico. Essa conexão libera analgésicos naturais e substâncias que promovem o alívio e trazem fortalecimento de uma forma mais orgânica e integral. E é o que eu vou mostrar na aula de hoje. Vamos juntos? Antes de nos aprofundarmos nas técnicas de alívio, quero explicar o que é e qual a importância da força muscular. Se você pensou logo num bíceps torneado, na barriga tanquinho ou em coxas bem definidas, fortalecer os músculos é muito mais do que algo meramente estético. O foco aqui é na saúde, na liberdade de movimento, no ir e vir. Quando os nossos músculos e as conexões ósseas estão integrados e funcionam juntos, nós temos capacidade de realizar atividades simples e vitais. Eu falo desde o caminhar numa velocidade mais rápida, se for necessário, para atravessar a rua, subir escadas, carregar as compras do mercado ou fazer as suas atividades domésticas. Até se deitar e levantar da cama, podem ser desafios para quem não sabe como usar essa conexão óssea e muscular integrada. Por isso, os músculos que não estão fortalecidos, que não funcionam junto com os ossos, eles ficam sobrecarregados. Assim, eles sobrecarregam as articulações, os ossos e até os órgãos, como o coração, rim, pâncreas. E a pessoa tem mais dificuldade de usar o seu corpo na potência plena. Muitas pessoas começam a praticar atividades físicas para interromper o sedentarismo e alcançar um estilo de vida mais saudável, priorizando hábitos que fazem bem para o corpo e para a mente. E é aí que acontece uma confusão. Porque muitos profissionais de saúde, eles recomendam fortalecimento muscular, mas não mostram como fazer isso, considerando a realidade de pessoas, por exemplo, que vivem com dores crônicas ou que já têm alguma imobilidade. E é aí que os meus alunos, quando chegam até mim, questionam. Tá bem, Kelly, mas eu vou fazer uma musculação, vou fazer uma atividade aeróbica ou uma aula de dança, mas eu sinto muita dor, eu não consigo nem me mexer direito. Como que eu vou fazer isso? Então, na metodologia anti-dor que eu criei, o ponto de partida não é buscar uma solução externa fora do seu corpo, e sim usar suas próprias estruturas adormecidas e acordá-las por meio dos micromovimentos para despertar a capacidade de fortalecer e aliviar que estão dentro de você. E assim, aos poucos, suave e devagar, nós vamos aumentando as possibilidades de exercícios físicos, até encontrar um ritmo que funcione e seja benéfico para atingir o seu objetivo. E a gente começa por aqueles movimentos que dão mais prazer, porque segundo as neurociências, a matemática da dor, ela é bem simples. Dor mais dor só pode ser igual a dor, mas quando você inclui movimentos e práticas suaves, que fazem parte do meu método, a gente transforma essa sentença. Então, dor mais prazer é igual a alívio e, consequentemente, mais fortalecimento muscular e ósseo. É uma outra matemática. O fortalecimento muscular de verdade, ele não foca em repetir apenas o levantamento de peso e de uma parte específica do corpo. O fortalecimento que eu indico, ele trabalha o seu corpo como um todo, incluindo as fáceas, os ossos, as articulações. A musculatura do corpo de quem é sedentário e convive com dores, costuma ser tensa, rígida e atrofiada. Então, pra gente fortalecer, a primeira coisa a se fazer é distensionar, é aliviar, ajudando a aumentar a mobilidade de cada articulação. Existe uma estrutura linda no nosso corpo chamada de fáceas. Elas são como soldados, como regiões de proteção que protegem, mas elas acabam restringindo também, às vezes, o nosso corpo. E eu digo isso, por exemplo, aqui, pertinho da nossa sobrancelha, eu uso muito ela, existe um pontinho, que é um ponto de partida de uma fácea muito importante no seu corpo. E quando você começa a ativar, fazendo movimentos pequenininhos e suave aqui, essa fácea está localizada aqui bem na sua sobrancelha, ela vai mandando mensagens de alívio pra toda a parte posterior do seu corpo até os pés. Então, fazer essa massagem aqui de forma suave ao acordar, pode liberar dores de faicite, dores nas costas, ajudando até você a melhorar o seu caminhar, movimentando aqui. Vamos experimentar um pouquinho? Você toca esse pontinho, você vai achar um pontinho fundo que chama forame, você para o seu dedo e vai fazendo o movimento circular. Pode ser que você sinta um pouquinho dolorido, não aperta demais e vai só suavizando, para um lado e para o outro. Esse movimento você pode fazer logo ao acordar, vai ser ótimo para começar a sua rotina. Experimentou por aí? Pronto, agora que você experimentou um pouquinho, deixa eu trazer mais conceitos aqui. A melhor forma de realizar os exercícios de fortalecimento ósseo e muscular é usando o peso do próprio corpo, também conhecido como exercícios isométricos e podem ser feitos sem equipamento específico. Além da massagem na sobrancelha que eu acabei de ensinar, eu também oriento que você utilize uma colher de pau para ativar um efeito cientificamente comprovado chamado efeito piezoelétrico. E eu vou mostrar a você como ativar esse efeito usando uma colher de pau e assim ativar a conexão entre ossos e músculos. Então essa técnica vai ativar muito a sua mobilidade. E só para citar alguns exemplos dessa técnica, deixa eu resumir aqui a importância do fortalecimento das conexões musculares e ósseas, especialmente na maturidade. Essa conexão, ela vai te ajudar na redução do risco de queda. A queda são uma das principais causas de lesões e morte entre os maiores de 65 anos, sabia? O fortalecimento do seu corpo pode ajudar a reduzir o risco de quedas. Vai atuar também na melhora da mobilidade. A mobilidade reduzida é um problema muito comum em pessoas mais maduras. E o fortalecimento muscular, ele ajuda a melhorar a mobilidade, a independência e a sua autonomia. E vai atuar também na redução do risco de doenças crônicas. O fortalecimento do seu corpo pode ajudar a reduzir a sua tendência a ter quedas, a ter diabetes, a ter osteoporose. Para quem tem osteoporose ou osteopenia e não tem condições de sair de casa para realizar uma atividade física, você pode usar a técnica da colher de pau, o efeito piezoelétrico, é uma ótima opção para ser incluída no seu dia a dia. E também tomar sol, ainda que na janela, em algum lugar na sua casa que pegue sol, por favor, receba essa energia do sol. E aí vamos fazer agora a técnica da colher de pau? Você vai fazendo batidinhas na sua musculatura. Aonde você sente que tem ossinhos, você pode bater também. E aí você vai sentir uma ativação desses ossos. Olha, eu estou fazendo na parte de cima do corpo. E aí você pode ir descendo até os seus pés. E aí você vai dando essas batidinhas no seu corpo como um todo. E no final você para, fecha os olhos e observa a ativação do seu corpo. Como o seu corpo está mais presente, com mais circulação, mais vivo, mais disponível para você. E bom, agora que você já conheceu a massagem da sobrancelha, a técnica da colher de pau, eu quero finalizar com mais duas práticas de fortalecimento para o seu dia a dia. Uma delas é o sentar e levantar da cadeira. Eu vejo as pessoas fazendo muito esforço para isso. E a gente pode fazer de uma forma leve. Levantando, usando o seu corpo como um todo, sem sobrecarregar as suas costas. Então eu vou demonstrar. Você leva o corpo para frente e sobe numa diagonal para frente e para cima. E essa é uma maneira de você fortalecer o seu corpo durante várias vezes ao dia. Quando você senta e levanta para ir no banheiro, para sentar à mesa, para levantar da cama. Então é muito importante você ter consciência ao fazer esse movimento. Você vai estar fortalecendo as suas conexões ósseas e a sua musculatura também no seu dia a dia. A outra técnica que eu vou mostrar é também do efeito piezoelétrico. Você usando o seu armário, você vai subir um pouquinho na ponta dos pés e vai soltar o corpo. São pequenas batidinhas. Você precisa fazer pequeno para não doer, não gerar dor no seu corpo. E é um efeito muito eficiente para você diminuir as condições relacionadas à osteoporose e osteopenia. Então você dá uma pequena subidinha no calcanhar e deixa os pés baterem no chão. E sobe e deixa os pés baterem no chão. E aí você pode fazer isso apoiada no seu armário, sentindo o efeito piezoelétrico vindo de baixo para cima em todo o seu corpo. E pode fazer rapidinho assim também. E aí, vamos fortalecer o seu corpo usando só os seus equipamentos aí? Todos os dias nas redes sociais eu ensino como transformar a dor em alívio com pequenas pílulas que fazem parte do meu método completo. Se você gostou desse conteúdo, já compartilhe as suas experiências nos comentários. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais dicas de saúde, liberdade e bem-estar.